Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês mais uma novidade Zinha aqui essa aqui de peso viu inversor aí 4.000 por 8.000 de pico estoque Zinho é Brasil veja o preço dele inversor de 8.000 watts pico 4.000 aí nominal esse inversor tem controle remoto já vou mostrar para vocês aí é estoque no Brasil e onda pura senoidal 60 Hertz inversor de peso vou colocar aqui o vídeozinho do fabricante aqui é vocês vão ver com aguenta aí cargas pesada bem robusto e com controle remoto remoto viu controlezinho remoto aí e para controlar o inversorzinho veja o preço aí linkzinho com desconto aí na descrição do vídeo com a lista completa inversor aí onda pura senoidal importante estoque Brasil vocês já sabem né quando a gente vai procurando aqui os inversores que tem estoque no Brasil despachado da cidade aqui mesmo no Brasil não paga imposto de importação seja tá livre da alfândega recebe rapidamente então a gente sempre tá trazendo aí inversores mais leves e agora alguns inversores de peso que a gente traz aí com estoque no Brasil principalmente esses aqui de maior potência quando importa ele praticamente sempre senta taxado e as taxas chegam aí as taxas de imposto importação chega mais de 60% do valor do produto mas alguns estados que cobram ICMS mais multa em alguns casos e nesse caso aqui um inversor grande pesado despachado do Brasil você não vai pagar taxa alguma porque despachado aí do Brasil 60hz tem entrada aqui vamos ver a entrada dele aqui do 12 volts 60hz 4000 watts nominal 8000 4000 watts pico tem outras outras versões aí na descrição do vídeo tem o de 2000 nominal 4000 pico tá também com estoque no Brasil tem a versão aí pequena dele que é aquela de 1000 2000 que o pessoal aí tá usando em torno de 600 700 watts tranquilo onda pura senoidal tá aí o vídeozinho no canal confere aí a lista e veja se essa maquinazinha aqui de peso inclusive com o vídeo do fabricante mostra mostrando alguns testes deles aí na própria página beleza e tem o linkzinho aí dos grupos de WhatsApp para você ficar recebendo promoções e descontos especiais veja aí qual grupo ainda está disponível tem um que eu acho que já tá lotado tem outros grupos aí que a gente abriu e você fica recebendo cupons de desconto e links de ofertas especiais pelo grupo do WhatsApp valeu